Fala galera, o grupo do whatsapp do El Hiro, link na descrição desse vídeo ou nos comentários, entendeu? Entrem aí e sejam felizes, o grupo tem mais de 30 pessoas, entendeu? Vai ser bem vindo aí, você, para fazer parte do nosso crã, da nossa equipe, beleza? Tamo junto, já vão indo aí, já nos comentários e vão na descrição, sejam felizes, tamo junto. Tchau.